E o Lessa hoje aqui no Conexão, olha gente, são todos irmãos, né? Vou apresentar, tá? Tota, Tuta e Tita. Olha assim, olha só no Conexão. Agora, posso falar os nomes também? Os nomes de verdade? Esses são os apelidos, né? Tem o Wilson que tá aqui com a gente, a Maísa, Maísia, isso, e a Patrícia. Mas eu acho melhor chamar de Tita, Tuta e Tota. Tudo bem pra vocês? Agora, Chapolin, tem gente aqui do norte do país, tem a Tita que mora aqui no Naspen, em Jerucolho, né? E a Tota que veio diretamente da Suíça. Chegou hoje e tá aqui participando com a gente no Conexão. Podia morar em Jacareí, Jacareí é um pouco mais interessante que Suíça, Lu. Só fala pra gente no microfone. Tota, você chegou hoje da Suíça, não é isso? E tá acompanhada do seu marido, um abraço pra ele que tá acompanhando a gente hoje. Que dica essa de passagem, Luciana? É alemão, né? Tá aqui acompanhando a gente, com feliz ardo, né? Tá podendo... Um alemão tá aqui no Brasil. Saudações, alemão. Exatamente, sete motivos pra estar comemorando aqui com a gente hoje. Um abraço, seja bem-vinda, viu? Pois é, você que tá em casa pode participar, pode interagir. Se você é o nosso amigo no Facebook, já está sabendo do tema de hoje, vamos falar sobre ortorexia. O que é esse assunto, Luciana? Daqui a pouquinho a Tita vai explicar pra gente que é nutricionista, o Tuta também que é psiquiatra e a Tota que é educadora vai participar desse bate-papo com a gente também. Agora, Chapolin, como é que estão os nossos internautas hoje? Oi, Luciana, já tem aqui o pessoal que conhece e gosta do trio Lessa. Por exemplo, o Moisés Gabriel, ele fala o seguinte, manda um beijo para a minha mãe, a Raimunda, diz pro trio que eu gosto muito deles, tá certo? Então, o pessoal gostando aqui de vocês, que inclusive é lançamento, né? Pois é, Chapolin, tô segurando aqui, ó, o CD que é lançamento da gravadora. Inclusive também teve a série especial, final do ano passado, início desse ano, o caixa de especial aí, final do ano, acho que não me engano, que foi gravado lá na Suíça com a participação de vocês musical. Temos aqui o nosso amigo Moisés, José Ascunha, que tava lá e gravou com vocês, né? Foi muito bacana, eu achei legal. E fazia tempo que eu não via vocês. Vocês não me conhecem, mas eu lembro de vocês já... Não vamos falar de data, né, Luciana? Mas quando vocês cantavam naquele grupo Ângelos, né, de Campo Grande, aproveitavam e mandavam um abraço pro Gerson, pro Sôper e pro Duda, que eles são de lá também, e muito bacana. Bem legal ver vocês cantando e a harmonia, como a Luciana falou, é muito bonito. E esse lance... Ai, Chapolin, desculpa, a interatividade, claro. Não, não, eu só ia agora rapidinho pra Flavinha, porque a Flavinha, ela mora lá em Três Pontas, Minas Gerais, ela tá falando que tá muito frio lá, então ela tá falando que hoje é o dia bom pra ficar em casa, quietinha, descansando e relaxando. E se você quer saber um pouco mais sobre a Bíblia, eu sei que tem várias pessoas curiosas, né, sobre assuntos bíblicos, você pode solicitar o nosso estudo Resgate da Verdade, tá aparecendo agora na sua tela, novotempo.com barra conexão, saiba como adquirir, do lado direito da tela vai ter a foto do Chapolin segurando o estudo bíblico, você pode clicar lá e saiba como adquirir, não é isso, Chapolin? Se ninguém se assustar, é só clicar, viu, Luciana? Olha, e tem também a nossa parceira, a revista Conexão, vou mostrar pro meu amigo Bedak aqui, você pode entrar em contato com eles nesse endereço que tá aí embaixo na sua tela e adquirir esse material que tá super bacana nessa edição falando sobre criacionismo. Chapolin, será que ser saudável demais pode ser prejudicial? Não sei, Lu, depende, eu acho, né? Depende de como você encara essa questão de saúde, tem muita gente... O que eu, assim, o que eu tenho ouvido, né? Quer dizer, escutado a respeito desse tema é que muitas vezes as pessoas nessa área de saúde ou você come demais, que no caso, né, quem quer ser saudável ou você quer fazer uma dieta tão exagerada... Que golosa, né? Exatamente, acaba passando mal, sei lá, ficando sem as proteínas e nutrientes necessários. Mas eu não sou um expert nesse assunto. Pois é, aqui no Novo Tempo a gente sempre fala sobre estilo de vida, qualidade de vida, mas será que saudável de forma... ser saudável de forma excessiva, Tita, é prejudicial? Não é saudável, né? Quando não tem equilíbrio... Quando não tem equilíbrio... Sim, você precisa ter temperança, equilíbrio. Tudo em excesso é um... causa um transtorno, né? Não necessariamente é um transtorno, mas causa um transtorno. O estilo de vida saudável, se não for para te ajudar a viver melhor com a comunidade, com você mesmo, eu acredito que traga um prejuízo marcante para a sua vida e principalmente para as suas relações interpessoais. Agora a gente tem ouvido um novo termo, né? Ortorexia. O que seria a ortorexia, Tita? Vem do grego a palavra, né? Que quer dizer a maneira correta de se alimentar, se alimentar saudável. O termo é até bonito, né? Se você for parar para pensar, se você não associar ele, que faz parte de uma compulsão alimentar, um comportamento inadequado na maioria das vezes. E um fato curioso é que o médico americano que deu nome a esse termo, né? Não é considerada ainda uma doença, né, Tuta? Ela não é ainda registrada em CID, né? Ela não tem numeração em CID. O CID é a nomenclatura, um número que se usa, classificação. Isso, Internacional das Doenças. Ela não é ainda, ela é muito nova ainda, mas ela já causa bastante preocupação e esse médico que deu esse nome, ele se autodiagnosticou. Ele era ortorexico, eu acredito que era, eu espero que ele tenha superado isso. E ele conseguiu descrever isso com uma certa clareza justamente porque ele passava por isso. Ele tinha esses sintomas, ele tinha todo esse quadro que caracteriza a ortorexia nervosa. É interessante isso aí porque até tem uma pergunta aqui, exatamente o que você respondeu. Da Raíssa, ela é de Goiânia. É uma doença reconhecida? Ela quer saber se é mesmo, né? E você, como já falou, é muito nova, né? É muito nova. Eu acredito que em breve ela vai ser reconhecida porque ela já precisa de tratamento, né? E por precisar de tratamento, ela precisa ter um diagnóstico, ela vai precisar ser estudada de uma maneira mais científica e ela está sendo já. Existem muitos trabalhos que estão sendo feitos, que estão sendo divulgados, trabalhos com um fundo científico, né? Porém, ela não é ainda uma doença registrada. As doenças são registradas, né? Como que funciona? Acho que o médico pode responder melhor para a gente. Como que funciona para uma doença ser reconhecida, né? Esse CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, é uma convenção que vários países, vários médicos, vários profissionais de saúde se reúnem para poder discutir o que é doença, o que é um transtorno, quais são as doenças, os transtornos que a gente conhece, né? Então, a gente está na décima edição dessa classificação, né? Está para sair uma décima primeira. Então, possivelmente, já vai ter a ortorexia e essas doenças mais modernas, que são essas compulsões por internet, por tecnologia, né? Tema de hoje aqui, ortorexia, um termo novo, uma doença que está aí, daqui a pouquinho vai ser reconhecida, né? A gente vai conhecer um pouco mais sobre ela hoje aqui no Conexão, mas agora tem reportagem da Carolina Oliveira, que foi até um supermercado com um instrutor de vida saudável, para saber quais são os alimentos ideais e os alimentos que você não pode comprar nem levar para sua casa. Olha só. Cuidar da alimentação é um passo importante para ter boa saúde e qualidade de vida. No entanto, podem acontecer alguns exageros na preocupação de alimentar-se bem. O importante é manter o equilíbrio. Eu estou aqui com o Márcio, que é instrutor de estilo de vida e se interessa muito por esse assunto de alimentação. Conta para a gente um pouquinho como é que você se interessou por esse assunto de alimentação saudável. Na minha casa, minha mãe e meus pais, eles deram sempre muita importância. Minha mãe sempre fez leite de soja, patês em casa. Então, dali o meu gosto já nasceu. Mas aí eu fui conhecendo pessoas ligadas à área. A própria Elisa, que agora é minha esposa, quando nós namorávamos, ela já era vegetariana. O desejo também de cuidar da minha saúde, cada vez melhor. E aí foi que eu cheguei até a estudar um pouco sobre isso. O que mudou na sua vida quando você aprendeu novas coisas sobre esse assunto? Eu acho que eu confirmei aquilo que eu, de uma certa forma, já sabia de uma maneira mais empírica, eu passei a saber com dados científicos e com profissionais da área. Tive aula com médicos, com nutricionistas. Eu já passei fases da minha vida onde eu não comprava nada industrializado. E hoje, se eu for comprar, ou algumas vezes que eu compro, eu vejo não somente o que está dizendo na frente. Porque na frente é tudo muito bonitinho, 100% natural. Mas, graças a Deus, atrás tem realmente os ingredientes. Então, eu olho os ingredientes. Eu não sei quantos sabem, mas o primeiro ingrediente ali do produto é o que, em ordem decrescente. Se eu compro um bolo que tem primeiro açúcar, o que significa que tem mais açúcar, gordura e depois a própria farinha, eu estou comprando um alimento que não é de boa qualidade. A gente está aqui em um supermercado para dar para você algumas dicas de como você comprar bem. Qual a primeira dica que você vai dar para a gente, Márcio? Olha, muitos não sabem. Eu vou pegar aqui um salgadinho. Mas, por exemplo, quando você lê aqui, vou mostrar aqui. O T, esse T significa transgênico. Então, por exemplo, tem uma semente de soja. Ali foi incluída, no gen dela, o gen, por exemplo, da aranha, isso acontece, o gen de um peixe, o gen de outro alimento, ainda que seja vegetal mesmo, aquilo ali já foi geneticamente modificado. Esse alimento, ele passa a ser estéreo. E, obviamente, é um produto que já não é tão bom assim para a saúde, né? Quando você compra o molho de tomate, não importa a marca, você vai ver que ele não tem, por exemplo, potássio. Ele tem... Aí você fala, como que o alimento que tem o tomate, ele tem uma grande quantidade de potássio? Como que ele, no processo de industrialização, ele perde totalmente? Então, quer dizer, claro, se você for escolher, escolha o que tenha menos ingredientes. Por exemplo, tomate, que seja o primeiro, claro, porque ele é a maior quantidade de tomate, que tenha água, que tenha algum tempero, uma erva, alguma coisa, e normalmente eles têm açúcar. Mas tem alguns que têm 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 ingredientes. Deixe esses de fora. Outra coisa interessante, quando você for comprar também um alimento, independente de qualquer o que que seja, veja a data de validade. Isso é muito importante. Quem já não comprou um alimento vencido? Normalmente, quando os alimentos que estão na frente, são os alimentos que estão mais próximos de vencer. Então, busque, se você lembrar disso, o alimento que está atrás. Se for um alimento que tem muita rotatividade, quase todos vão ser da mesma data. Mas os que estão atrás, são aqueles que têm a data mais, que estão mais novos, que têm uma data mais longa de vencimento. Em relação ao suco, Marcio, qual que é a dica que você dá pra gente? Vamos aqui numa linha crescente, no caso do suco de uva. Por exemplo, tem um, esse pacotinho aqui, ele é um suco supostamente de uva, né? Agora, mais gostoso. Então, só que o primeiro elemento dele é açúcar, não é nem a uva. E aqui diz, no rótulo, que ele tem 0,03% de suco. Olha a quantidade de suco. E é bem interessante deixar claro que está bem na frente. Não tem nem como falar. Ai, fui enganado, né? 0,03%. Também aconselho que você olhe isso. Agora, obviamente, agora os sucos que são mais naturais. Esse, no caso, ele tem o suco de uva, mas ele tem preservantes. Já é um suco melhor do que esses que a gente mostrou. Você tem esse aqui, que é adoçado. É suco, água e açúcar. Também numa linha crescente. E você tem os sucos que são, por exemplo, quando você lê, suco de uva puro. É o melhor. Agora, Carol e amigos do Conexão, se você quiser realmente ter um alimento de excelente qualidade, ficar longe do açúcar, O que eu sugiro mesmo é que quando você vai ao supermercado ou a uma feira, você compre a uva no seu estado mais natural. Fica a dica. E se possível, orgânica. E se possível, plantar no fundo da tua casa. É a melhor coisa. Não é tão difícil, viu? Basta querer. Agradeço, Márcio, por ter compartilhado um pouquinho sobre a sua vida, o seu estilo de vida. Fica pra você algumas dicas aqui no Conexão. Continue acompanhando o nosso programa. Olha só, o instrutor de vida saudável. Eu não sabia que tinha esse tipo de instrução de profissional também. Personal, né? É, a orientação de... Não tem. Isso é interessante. O cuidado que a gente deve tomar em relação a essa preocupação excessiva é justamente, eu começo a viver tão em função da minha alimentação saudável que eu esqueço do restante. Nós somos um conjunto, né? Então, eu achei super interessante ele incentivar o cultivo, de você, de repente, ter uma horta, você ter um pomarzinho no fundo de casa, se você tem condições pra isso. Vale a pena só ressaltar uma coisa. Os alimentos industrializados, eles precisam de alguns detalhes que ele leu ali no rótulo por uma questão. Nós não temos como produzir uma quantidade de alimento extremamente puro, saudável, sem nenhum agrotóxico, sem nenhuma substância modificada geneticamente, porque o mundo está super cheio de gente, né? E nós não temos condições de produzir alimento dessa maneira saudável pra todos. Então, é interessante você pensar em, de repente, cultivar alguma coisa na sua casa, se você tem esse espaço. É muito interessante. Faz bem, né? Com certeza. Agora, Tita, quais são as características, né? Porque eu acredito que seja difícil você, de repente, detectar que tá, não, será que eu tô com uma tendência pra ortorexia e tal? Quais são as características de uma pessoa que tá sofrendo com essa doença? Olha, é muito complicado fazer essa... A gente conseguir fazer essa leitura pelo seguinte. Porque o hábito saudável, em si, ele não é agressivo, né? É o excesso dele. Então, é a pessoa, ela começa a viver em função da compra do alimento, saber a origem desse alimento, que tipo de utensílio que ela deve utilizar pra preparar esse alimento, a forma de preparo desse alimento. E tudo isso toma conta da vida dela de uma maneira que se torna um comportamento compulsivo, né, Tuta? É bem provável que, por exemplo, uma pessoa dessa vai fazer uma compra no supermercado, ela vai passar umas três, quatro horas nesse supermercado. Uma coisa que ela resolveria em uma hora, né? Exatamente. Então, é a questão do tempo que ela gasta com isso, já é uma coisa importante pra pensar se a pessoa tem o problema ou não. Agora, em relação a esses transtornos e outros, é interessante que a pessoa, ela tem a impressão que não tem nada errado com ela. Possivelmente, alguém que está próximo que vai ser a primeira pessoa a dar uma dica. Isso, geralmente é um parente mais próximo que percebe isso e que procura ajuda. Não é nem a própria pessoa que procura. Mas a pessoa tem que querer. Porque não é uma criança que se torna autorexica, né? Geralmente é um indivíduo mais jovem, mais pra idade adulta, né? Entre 25 e 45 anos. E são pessoas que têm um certo grau de instrução. Geralmente são médicos, nutricionistas, jornalistas, educadores físicos. Tem acesso à informação, né? Tem acesso à informação. Agora, você falou que as crianças são pessoas que já estão na fase jovem, os adultos que de repente podem adquirir, desenvolvem. Desenvolvem mais, isso. Mas os pais, né? Que têm esse tipo de problema... De comportamento pode levar tipo assim. Acaba a levar isso pro filho também, né? Não tem dúvida. Pode levar isso pros filhos. Porque os filhos imitam muito, né? Ontem no consultório de família, o Tuta falou sobre essa imitação. E os filhos tendem a fazer isso. A fazer o que o pai faz, né? O filho se alimenta de frutas e de verduras, se o pai se alimenta disso. Ninguém cria um ET dentro de casa. Você não leva pro consultório uma criança e fala, olha, por favor, ensina minha criança a comer fruta e verdura, mas não me peça pra comer. Como que funciona isso? Então, os filhos tendem a imitar o exemplo dos pais. Então, eles têm uma probabilidade maior. Existem estudos que falam isso. Esse é um comportamento geralmente familiar. Então, se existe um pai, uma mãe, um tio, uma tia muito próximos que têm esse tipo de comportamento, a criança pode se tornar um adolescente, um jovem ou um adulto com um quadro de ortorexia. Muito bom. Ortorexia é o tema de hoje aqui no Conexão. Vamos para um rápido intervalo, Chapolin? Daqui a pouquinho estamos de volta. Tem mais música com o Trio Lessa também. Até já.